Fala rapaziada, ligado aqui no canal Almeida Fla, seja bem-vindo para mais um vídeo. E rapaziada, é o seguinte, Petkovic, a cada dia que passa, a cada comentário que ele faz sobre o Flamengo, é uma decepção, é uma decepção. E a gente vê, a gente viu na verdade no decorrer do ano de 2019, o Petkovic sempre comentando contra o Flamengo, dando aquelas alfinetadas básicas, sendo contra, em todos os jogos que ele era comentarista, ele ia lá e dava uma cutucada no time do Flamengo, no técnico Jorge Jesus, e ainda tentando defender o amigo Abel Braga. E dessa vez não foi diferente, mais uma vez, mais uma vez, Petkovic, alfineta, na verdade alfineta não, esculachou, na real, o Jorge Jesus. Apesar do cara ter feito aí o que ele fez em cinco meses no Flamengo, campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, tudo em menos de 24 horas, já estamos no Mundial, o Flamengo já está a caminho do Mundial, em Doha, no Catar, batendo todos os recordes no Flamengo, e mesmo assim, o Petkovic acha motivos para ainda colocar Jorge Jesus lá embaixo. Eu vou colocar o vídeo para vocês, do cara esculachando Jorge Jesus, vocês vão ver aí o que ele falou do treinador do Bengão, e defendendo com unhas e dentes o Abel Braga, dizendo que o Abel Braga ainda é nível superior a Jorge Jesus. Abel Braga acaba, ou melhor, o Abel Braga já fez uma péssima campanha dirigindo o Flamengo, foi para o Cruzeiro e rebaixou o Cruzeiro, e o Petkovic ainda vem dizer que o Abel Braga é melhor que Jorge Jesus, aí é sacanagem. Vou colocar o vídeo para vocês, mas antes, peço para você se inscrever aqui no canal, já estamos quase batendo a marca dos 14 mil inscritos, eu conto muito com a ajuda de vocês, e deixa o like que é muito importante para fortalecer mais ainda o canal. Beleza? Então, assista o vídeo, saudações. Tem história, meu amor. Tem em Portugal, tem no Benfica. Mas não tem, não é assim, vou te dizer por quê. Senão ele teria ido para a Europa, mas ele iria para o Brasil. Não é, não é. Mas ele está em outro patamar com relação a esses técnicos brasileiros. Aos brasileiros, sim. Sim, em um patamar que fez o Everton chamá-lo, não o Real Madrid. Não, foi um patamar que causa trabalho no Flamengo. Tira cinco meses e coloca o currículo dele com o Abel Braga. Compara, compara. Não tem. Não tem melhor currículo, não tem nem perto do Abel Braga. Porque, vou te dizer, eu já tinha falado isso. Com todo respeito, não é que estou falando mal do Jorge Jesus. Não me entenda mal. Só que nós temos um ponto de vista e uma outra cultura e visão de futebol e lá outra. Jorge Jesus fez um trabalho no Portugal. Você manda dois treinadores do Brasil para o Porto e para o Benfica, dez anos ficarem lá, nesses dois clubes. Vai conseguir oito ou nove campeonatos no mínimo.